Coloca duas colheres de açúcar, uma colher de sopa de açúcar para cada copo que for fazer. Se achar que deve adoçar mais, adoça na hora que estiver pronto. Eu vou derreter. 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 Vamos lá. Vamos lá. Se acontecer igual aconteceu agora do leite ferver e ainda ter algum açúcar duro lá embaixo, continua mexendo enquanto ele está quente ainda, que ele vai dissolver. Agora é só tomar. Vamos lá. 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 Vamos lá.